E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de Earn to Die 2, vamos continuar Todo dia 11 da manhã tem vídeo dessa série Se você quiser ver desde o início, vou deixar um card aqui em cima, beleza? Primeira vez que eu vou usar aqui esse carro aí que é Off-Road, né? Não sei o nome desse carro Vou chamar de Off-Road mesmo Parece Off-Road, né? E... vamos lá? Se puder deixar o like, muito obrigado, e na descrição tem o link do Discord do canal Vamos ir aqui, ó Estou sem... deixa eu tirar o fone daqui rapidão Estou sem... Sem turbo Opa, descida bruta aqui Beleza, por enquanto, ó O amortecedor dele é bruto, hein? Parece ser bem bruto Olha lá como é que... Como é que ele é bem... Tá ligado? Muda muito, ó A roda balança demais Deve ter uma estabilidade boa Eita, já tem um cara ali, ó Olha só Tão cedo já tem esse cara Vai na banguela, vai na banguela Sem combustível Chegamos até aqui Trinta e um mil Vamos pra oficina Estamos com trinta e nove mil Trinta e nove mil e setecentos O mais barato é o combustível, que é trinta e dois mil Vamos comprar Aumenta o combustível E... vamos ir Vamos acelerar aqui Estamos sem turbo, né? Por enquanto Quando a gente conseguir o turbo A gente vai ir bem longe O carro é maneirão, né? O louco Explodiu sozinho ali Sai destruindo tudo Esse zumbi é muito chato, olha É muito peso o que ele faz Desce na banguela Explode tudo Olha isso Tem muito... Muito obstáculo também, né? Acabou o combustível E trinta e cinco mil Vamos pra oficina Bom, estamos com quarenta e três mil Dá pra comprar só a transmissão mesmo, né? Vamos comprar a transmissão Já comprei E... Vamos lá, vamos ir Acelera de novo Vamos ver até onde a gente vai Às vezes eu desço na banguela, né? Pra economizar um pouco de combustível Depois eu vou fazer um teste Eu vou começar Vou dar o play ali, né? E eu vou ficar parado Pra eu ver se o... Se o negócio ali de combustível diminui Com o carro parado Porque... O carro parado ele vai estar ligado, né? Então deve diminuir Um pouco menos, entendeu? O normal seria isso Acelera Sai quebrando tudo Ó, vamos mais longe agora, hein? Chegamos na metade do circuito Mais quarenta mil Não dá pra comprar nada Eu vou fazer o teste agora Vamos fazer o seguinte, ó Vou ir Ó, vou ficar parado Vamos ver se vai diminuir Ó Não diminuiu Eu vou acelerar o carro e vou parar Na verdade o carro não para O carro vai embora, ó Não tem como dar ré, não É, mesmo assim Eu tô vendo ali que ele tá andando Ó, se eu ficar parado Na verdade ele tá indo embora Sem eu fazer nada E tá gastando combustível E quando fica lento demais Quando fica parado, né? O jogo avisa ali que tá lento demais Aí termina a partida, então O negócio é descer na banguela mesmo E quando tiver que acelerar Tem que acelerar, não tem jeito Vamos acelerar Violento Rolou, o cara passou direto Como assim? Nossa O cara Tô impressionado, hein? O cara pulou na frente Certinho onde o meu carro ia Vamos na oficina Estamos com setenta e cinco mil O mais barato É Quarenta e seis, né? Que é a roda, certo? Vamos comprar a roda Rolou, olha isso, mano O carro ficou maior ainda Olha que maneiro Vamos lá O carro tá bruto agora, ó O carro quica muito fácil Acelera Violento Explodiu ali Ainda não compramos o turbo, né? Estamos sem turbo por enquanto Desce na banguela Explode tudo Atravessa Tá bruto que essa roda aí Bati o recorde Beleza, fui um pouquinho longe E Dia cento e oitenta e um, né? Vamos pra oficina Estamos com setenta e três mil O mais barato é o turbo, né? Cinquenta e três Vamos equipar o turbo Ó Bruto E vamos ir Vamos usar ele pra ver como é que fica Quando eu Quando acabar o combustível Eu vou usar Vamos ver se o turbo desse carro aqui é bruto Tá no nível um, né? Então Não vou esperar muita coisa dele, não Mas é o turbo Sai quebrando tudo Opa, aquele ali foi bom, hein? O carinha já se desprendeu do meu carro Vira um pouco Boa Acelera Acelera mais Combustível acabando Quando acabar eu ligo o turbo Coloquei isso aqui Ah, tá de brincadeira Olha isso, mano Ah, olha isso Uma trap, mano Tem que cair ali imbicando Tem que cair ali violento Tá brincadeira Anei pra usar o turbo Tá bem escuro aí, galera Foi mal, tá Os sorris vão sair Brincadeira É Sessenta e sete Vamos comprar o turbo de novo Que é barato E Vamos ir Agora descendo lá Eu vou imbicar o carro Pra ele não ficar preso Não saber daquilo Brincadeira Esse carro é o mais bruto até agora Mais bruto que a Lamborghini Ele acelera muito fácil Ele é bem rápido Tanto é que Ele tá no início ainda Das melhorias E ele já tá andando já A 40 por hora 40 milhas por hora ali, ó Que é o que a Lamborghini Tava andando no final, né Vamos lá Passa por cima disso aí Isso aí, ó Agarrei um pouco ali Vamos ver se dá pra eu Ir um pouco mais longe Usa o turbo Quando eu for cair Usa o turbo de novo Pronto E agora usa o violento Tá Andei um pouquinho Bati ali Vamos um pouquinho mais longe 57 mil Estamos com 80, né É O mais barato É o combustível 58, certo? 58 Vamos comprar Vamos ir Ele é muito bruto A gente tá com 40 por hora já E tá no início A Lamborghini lá Eu melhorei ela por inteiro Quase O vídeo tá aí no canal, né E Ela chegava a 40 Então esse carro aqui É mais bruto E ele é maior, né Passa com mais facilidade Na Bem feito Passa com mais facilidade Nos obstáculos É top de linha Acelera Sai destruindo tudo O que não pode é ver o tubo Soltar do carro ali Aí é brincadeira Sai destruindo Aqui caem bicando Destrói É boa Vamos indo Sobe o morro Desce na banguela Sem combustível Eu uso tudo O louco É Foi mais ou menos Bem utilizado ali Porque aquela Subidinha que eu dei ali Não adiantou muito não Não ajudou muito não Vamos lá Vamos pra oficina Bom Estamos com 93 O mais barato é 60 Que é o peso, né Vamos no 60 Compro o peso Distribui melhor o peso, né E vamos em ir Com esse peso aí O carro Ele passa com mais facilidade Nos 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 negócios assim Nos Os obstáculos, né Passa com bem mais facilidade E esse carro já é bom Pra sair o obstáculo Então Vai ficar ainda melhor Ih, o cara prendeu ali Bem feito Caiu fedendo Vou acelerar aqui Pra ver o que acontece É se eu acelerar aqui Eu me dou mal Pelo menos Eu me dei mal agora Coçar o nariz Aqui eu vou já Embicar o carro Pra baixo E acelerar E vambora Sai destruindo tudo Sem combustível Pulo aqui E uso tudo Ah, sério Pô, brincadeira Tem umas trep O cara passou direto Conquista desbloqueada Bilionário Ô, louco, hein Que loucura Vamos pra oficina Avaliar o jogo Lembra depois Estamos com 102 mil 102 mil Mais barato é o turbo, né 63 Vamos comprar o turbo E vamos lá Bom, galera Estamos indo aqui Nossa, quase que Fiquei preso ali Brincadeira Perdi um tempo ali Vamos lá Ainda tem combustível Acabou o combustível Usa o turbo Usar um pouquinho aqui Pra não bater Ainda bati E bati de novo Brincadeira Tá bom Fui um pouquinho mais longe 72 mil Estamos com 112 mil Dá pra comprar O mais barato aqui É o motor Vamos comprar Certo O carro tá com o motor mais forte E vamos ir Bom, galera Estamos indo aqui Chegamos aqui Com combustível Até que bom, hein O motor ajuda A economizar também Combustível Vamos lá Foi onde a gente Chegou mais longe Com combustível Com certeza Usa o turbo Vamos ver até onde vai Voou E Ô, louco Que maneiro Pô, esse final foi maneiro, hein Matei o zumbi Por lá no cima dele Me segura Posto avançado Alcançado, né Posto de controle Alcançado Conseguimos aí 29 milhas por hora De média Interessante Vamos dar ok Andamos mais um pouquinho Era pra vir direto aqui, né Brincadeira Era pra vir assim, ó Que é mais rápido Mas aqui é pra ter mais conteúdo Do jogo, então Tá top Estamos no dia 188 já Vamos pra oficina Estamos com 136 mil O mais barato É 71 É 71 Blindagem O louco Segura agora Como a gente Sempre tá fazendo Passa um checkpoint A gente termina o vídeo Pra fazer amanhã o resto Beleza Acho que fiquei sem top Certo Então é isso Amanhã a gente continua 11 da manhã Beleza Foi mal pela escuridão aí Porque Eu não sei o que aconteceu Esse sol Brincadeira Mas é Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí